Um blog que traz informações sobre a música caipira em Mato Grosso do Sul. Nele, o interessado encontra o significado das letras, das melodias e a inspiração dos compositores. Pois é, esse blog sobre a cultura caipira representou o Mato Grosso do Sul na maior premiação de viola caipira do Brasil, realizada pelo Instituto Brasileiro da Viola Caipira. O criador do blog está na expectativa da premiação. Por influência do pai, Douglas cresceu ouvindo músicas sertanejas de raiz. A paixão fez o desenvolvedor de sistemas criar um blog sobre a cultura caipira. O meu conhecimento da música caipira, da música sertaneja de raiz e a boa música regional aqui do Mato Grosso do Sul vem da minha infância, da minha família, dos rascos de família. E por falta de encontrar informações dessas músicas, o seu contexto, como ela foi criada, o seu significado, é que então eu resolvi criar o blog, já que eu pesquisei essa informação e não encontrava. O significado das letras das músicas é o principal foco do blog. Douglas até teve uma surpresa em uma delas. O próprio compositor respondeu as dúvidas dele. Eu tive a honra do Aurélio Miranda, que é o compositor da música Estreada de Chão, e ele então tirou uma dúvida dentro da própria música dele que eu postei no blog. Foi algo bastante interessante e foi uma honra muito grande para nós. Há cerca de oito meses, Douglas começou a aprender a tocar viola caipira, e suas experiências também são postadas no blog. Rodrigo, que já toca desde os dez anos, incentiva o amigo. É muito interessante essa vontade do Douglas de se tornar um músico, aprender a tocar viola. E ele colocar essa experiência na mídia, para todas as pessoas assistirem, lerem, isso incentiva muito, né? E eu acho muito saudável, uma coisa muito bacana, a pessoa desenvolver a música, que ajuda a desenvolver muitos valores dentro da gente, a entender mais as pessoas, o sentimento das pessoas. O blog, criado em 2011, ainda não é remunerado, mas seu criador exibe orgulhoso vários autógrafos e conta que já conheceu diversos artistas. Uma das conquistas recentes é representar Mato Grosso do Sul na categoria Site, na maior premiação de viola caipira do Brasil. Agora ele está na expectativa. A votação pela internet terminou dia 31 de maio. Os três mais votados vão para São Paulo no dia 17 de junho. O evento será realizado no Memorial da América Latina, e após a premiação, haverá um show com o Almir Sater. Isso para nós também é uma excelente forma de divulgação, não somente da cultura caipira, como também do nosso blog, da Boa Música Regional, aqui do Mato Grosso do Sul, que é muito conhecida no Brasil inteiro. Pois é, o Douglas ainda está na expectativa. A nossa produção conversou há pouco com ele, e o resultado da premiação, que deve sair ainda hoje, ainda não foi divulgado. Nós vamos acompanhar. E meia se recomenda...